Bom dia, se eu for bater na mesa aí, porque pode bombear aqui. Atualizou aí, cara? Ficou bom, não sei. Ficou legal? Não, eles estão falando aqui, já tem mil e tantos comentários já. Tem uma galera já. Já tem quatro mil, cinco mil pessoas, quatro mil pessoas online. Dá pra ver aí, como é que tá? Hã? Dá pra ver os dois aí? Tá dando, tá dando pra bombear. Então, beleza. Tá indo no seu jardim? Não tá, tá bom. Tá bom, o senhor tá. Então pode falar já? Pode começar? Pode, pode. Pode? Vamos lá. Boa noite, galerinha. Boa noite, Eduardo. Ó, Bolsonaro. Gente, é um prazer estar aqui do lado de Bolsonaro, né? Ele atendeu os pedidos dos meus seguidores ao meu pedido. Ele foi até rápido, né, Bolsonaro? É, vai me chamar uma surpresa, né? Você está aqui, você está tendo uma experiência no meu empreendedor. Que você não esperava acontecer. Teve hoje sentado ao lado do pleno da Câmara, do lado do Cunha. Então, de onde eu vou, ela tá atrás, exceto no banheiro. O resto, de onde eu vou, ela tá atrás da gente aí. E tá vendo com bastante transparência como é que é, como é o nosso trabalho em Brasília. E tá tendo uma experiência de como funciona a Câmara dos Deputados também. Principalmente, além disso em conta, o caldeirão, né? Que nós estamos enfrentando essa semana, que culminará domingo com a votação do impeachment aqui em Brasília. Bom, tem algumas perguntas pro senhor aqui. Poder responder. Que foi feita pelos meus seguidores. Já falei, não reparem muito no português, pois moro fora do Brasil há muito tempo. Tá bem, Bolsonaro? Temos mais de 4 mil visualizadores nesse momento. E agora eu tô compartilhando o link no Facebook do deputado, do Jair Bolsonaro. Deve dar um upgrade aí, vamos ver. Tá bem. Então vamos lá. Por seu mito, assim disse um seguidor, né? Muitos internautas detêm um grande receio ao votar em você. Pois os mesmos alegam ter medo do egresso militarismo. Caso seja eleito, o senhor vai usar militarismo para governar o Brasil? Essa questão de militarismo, ditadura, é um mito, ok? Se você amanhã sair comigo aqui em Brasília, eu te convido. E conversar com quem tenha mais de 60 anos de idade, ele vai dizer que aquele tempo é muito melhor do que os tempos de hoje. Essa palavra ditadura nunca existiu aqui no Brasil. Ditadura tem em Cuba, tem na Coreia do Norte. Olha o pessoal de Cuba aqui. Vai nadando aí pra Miami. Tá ok? Aqui no Brasil, no período militar, você tinha toda a liberdade de viver dentro e fora do Brasil. Tá ok? Agora, como é que aconteceu? Não o 31 de março, mas o 2 de abril. Todo mundo queria sair do João Goulart. Todo mundo. Empresário, agricultor, Igreja Católica, ABI, que é a Associação Brasileira de Imprensa, OAB. E acabou então o Congresso acolhendo esse anseio popular. No dia 2 de abril de 1964, declarou vago a cadeira presidencial. E até meados de 1966, o Brasil vivia uma normalidade, quando veio a luta armada pra dentro do Brasil. O pessoal que se auto-exilou em Cuba, Coreia do Norte, entre outros países ditatoriais, voltaram pra cá, implementando a luta armada. E neste bolo, né, não tinha saído, mas já estava aqui dentro, a figura de Dilma Rousseff na luta armada. Então, ninguém quer ditadura, nem de direita, nem de esquerda. Nós queremos a democracia. Agora, pra nós gozar da democracia, tá ok? O povo tem que dar valor à sua liberdade. E não ficar atrás de aceitar esmolas do governo pra viver às custas do governo. Tá ok? E o governo, com isso, faz populismo. O que nós queremos é um governo de responsabilidade, de respeito. E cada vez mais, o povo dependendo menos do Estado. Eu entendo que você é forte, Carol, é o que vai fazer o Estado forte. E não o contrário, o Estado forte que manda em Cuba, decide até quantos ovos você vai comer no final do mês. Se é que você vai comer. Verdade, conheço vários cubanos, sei muito bem como funciona a Cuba. E a última coisa que vocês querem no Brasil é sinistro. Bom, passando pra próxima pergunta. Hoje deparamos com um grande problema na faixa de fronteiras, pois não conseguimos fiscalizar a entrada de drogas e armas no território nacional. O que deve ser feito? Aumentar a Polícia Nacional de Segurança ou a Polícia Federal? Ô Carol, você tem aqui, de fronteira seca no Brasil, 17 mil quilômetros. Dá pra você imaginar? Eu não sei, eu sei de cabeça aqui, o México com os Estados Unidos. Eu vou chutar aqui, vou calcular uns 5 mil quilômetros. Se tiver errado, alguém me corrija aí, por favor. Lá vocês, lógico, tem o problema da migração ilegal. E com toda a força e segurança que vocês têm, inclusive com satélite, equipamento de visão noturno, etc., vocês não conseguem selar completamente a fronteira com o México. E tem problemas, imagine nós aqui. E a nossa fronteira é seca, como a de vocês lá. Não é um local definido na grande maioria. Então, o que você pode fazer, a entrada de drogas aqui, é tentar vivificar um pouco mais a fronteira. Agora, você não vai ter como conter o grosso de drogas, armas e munições que chegam no nosso Brasil. Inclusive, Carol, olha só. Em dezembro de 2014, Dilma Rousseff esteve em Quito, no Equador. E decidiram lá, entre outras coisas, abrir o espaço aéreo para os países da Unasul. Ou seja, nós estamos, por causa da nossa fronteira, além desse problema que nós temos, né, fronteira seca, a nossa força aérea, que está completamente canibalizada, ok? Não tem como fiscalizar mais nada, porque o espaço aéreo foi aberto por esse governo, logicamente, para entrar drogas, armas e munições à vontade do nosso país. Por quê? Em 1990, quando aqui nasceu, foi criado aqui o Foro de São Paulo, então, entre os componentes do Foro de São Paulo estava o PT e as FARC. Quer que eu fale o quê? Não temos como falar que vamos ter... Eu não vou falar mentira aqui. Nós vamos conter a entrada de armas e munições. Agora, temos, com toda certeza, para inibir e muito a entrada de armas e munições. É por isso que eu te admiro, né, Bolsonaro? Por você ser um cara claro. Não adianta você vir aqui e querer encher o cu do povo de graveto. Que isso é muito fácil. Isso nós já temos o PT para fazer. Obrigada pela resposta. Vamos passar para a terceira pergunta. Um grande problema que não vemos acontecer nos Estados Unidos são a superlotação dos presídios. Verdadeiramente, vemos muitas vidas lá dentro. Independente se estão certos ou errados. O senhor acredita na generação de um detento? Regeneração? É, isso aí, isso aí. Se caso não acredita, por que não privatiza os presídios para ocorrer o melhor cumprimento de perna? Olha, em alguns casos, você pode recuperar o elemento. Em outros, não. Um exemplo simples agora, para o pessoal que está nos Estados Unidos, né, para cair para trás logo de vez. Para acabar com esse mito aqui no Brasil. Nós temos uma deputada federal aqui chamada Kenku Ota. É uma japonesa de São Paulo. Uns 12 anos atrás, ela teve um filho de 8 anos sequestrado por um ex-funcionário dela. O que aconteceu? Esse canalha, depois de receber o resgate, executou em cativeiro um moleque de 8 anos de idade. O cara foi, logo depois, descoberto, foi preso. Sabe quanto tempo um cara que executou em cativeiro um moleque de 8 anos de idade, cumprimento de cadeia? Chuta aí. Você sabe o que eu te falei. Ficou 6 anos na cadeia e foi para a rua. Então, esse tipo de gente não tem recuperação. Você não tem que investir, gastar dinheiro de Estado para esse tipo de gente. Ele que se exploda. Agora, nos outros crimes de pequeno potencial, você tem que dar uma segunda chance para ele. Lógico, de pequeno potencial, não é crime de morte, não é estupro e nem é sequestro. No meu entender, é roubo e furto. Você pode dar a segunda chance para ele, entre outros tipos de crime. No resto, não. Agora, aqui no Brasil, é tanto direito para vagabundo... Aqui só vagabundo tem direito. Só é. Na verdade, não é essa. Inclusive, visita íntima. O cara liga. O cara que é o bambambam, ele tem telefone dentro da cadeia. Ele usa o telefone dentro da cadeia, uma coisa mais comum que tem. É proibido visita íntima quando vai. Especial a mulher. Aqui o homem é mais difícil. Mulheres visitar os companheiros, ou o pai, ou o filho que está preso lá. Você pega uma mulher, por exemplo, com uma compreensão física avantajada, ela bota uma porrada de coisa dentro do corpo dela e entra numa boa. Então, o que acontece com o preso? Muita vez ele ama visita íntima agora, né? O que ele quiser da comunidade dele. E vai lá e... Pimba, pimba, pimba. Está satisfeito. Até semana que vem. Tchau, beijinho. Tchau, tchau. Eu acredito que não tenha visita íntima nos Estados Unidos. Eu não sei. Não existe. Inclusive, você não tem acesso de você como físico com o preso nos Estados Unidos. Tem uma barreira de um espelho, onde você fala por telefone, né? Você passa por uma série de equipamentos para ter certeza que você não tem nada com você. É uma coisa super segura, né? Você não consegue entrar com nada dentro da cadeia dos Estados Unidos. Aqui o crime compensa. Por isso você vê moleque de 16, 17 anos estuprando e executando gente como tivemos aqui. Um caso conhecido, né? Entre outros, né? Um muito conhecido em 2003, onde inclusive uma deputada, sem falar o nome dela aqui, tá? Do PT, num debate comigo, estava defendendo que esse estuprador e homicida, cinco marginais... Acho que ele não fez dentro da família dela. Cinco marginais, por cinco dias, estupraram em rodias uma menina de 16 anos de idade. No último dia, o menorzão de 17 anos degolou a menina. E no Salão Verde, Salão Verde aqui da Câmara, estava discutindo, na rede de televisão, a redução da modalidade penal. E essa deputada defendendo esse marginal, estuprador e homicida, que ele não sabia o que estava fazendo. Ele é um excluído da sociedade. Como deu um caso de muita repercussão, ele puxou três anos numa casa de recuperação. coisa mais linda que tem, uma casa de recuperação. Eu quero saber, você que defende muito o marginal, é bom, é fácil você defender quando não acontece com você, na sua casa. Quando uma mãe sua morrer assassinada por um vagabundo desse, a gente conversa. Aí você vem atrás do Bolsonaro pra te ajudar, tá bom? Vamos pra próxima pergunta. Vamos lá. Pegando o gancho na pergunta anterior, o senhor reduziria a maioridade penal caso fosse presidente, senhor Bolsonaro? Olha só, depende do Congresso Nacional. É proposta de emenda à Constituição. Essa discussão em 2001, 2001, com essa deputada do PT, sobre redução da modalidade penal, eu fui chamado porque eu era o deputado que tinha a proposta de emenda à Constituição mais antiga para reduzir a modalidade penal. Nós aprovamos ano passado, tá? Foi feito um grande acordo aqui, e o que foi aprovado na Câmara e no Senado é a redução da modalidade penal apenas para aquele menorzão de 17 anos que cometa crime de estupro, sequestro ou de homicídio, ou lesão corporal seguida de morte. Fora isso, ele continua numa boa. Essa é a situação do Brasil. Inclusive, essa deputada, que foi contra mim, deu essa confusão toda, né? Com ela no passado, ela votou contra a PEC que previa punir menores de 16, 17 anos por estupro. Ou seja, eu defendo a mulher de estupro dessa maneira. Ela, ao contrário, estimula o jovem de 16, 17 anos a estuprar, porque ele não vai responder como adulto perante a nossa lei. Até o filho seu se estuprar, eu tenho certeza que a sua opinião muda. né? Vamos lá. Depois a pergunta é pra você. Não é pra eu estar falando sobre isso. É possível falar. Ok. Estou nos Estados Unidos e me deparo com um questionamento. Existe a necessidade de mais de 500 deputados federais e mais de 200 senadores? O senhor sendo eleito a presidente reduziria esse quadro? Olha... Você tem que mudar isso daqui, ó. Então eu não tenho esse poder. Mas o senhor acha necessário 500 deputados? Não, o completo é muita gente, não há dúvida. Eu vi um monte de gente à toa aqui dentro. Hoje, hoje... Coçando saco. Nós somos aí 26 estados e um distrito federal. Então 27, né? Então o estado que tem menos deputados federais tem 8. O que tem mais, São Paulo, tem 70. Se você conseguisse diminuir São Paulo em 3, e quem tem 8, diminui 1. Nos demais, diminui 2, já teria menos, aproximadamente, 60 parlamentares. Seria já um começo. Agora você depende de uma emenda à Constituição. E aí vem aqueles estados menores, né? Não vão querer perder uma cadeira aqui dentro. E a verdade quem vota por isso são os próprios deputados. Eu não creio que o deputado vai votar a favor de algo que vai diminuir a mamata. Olha só, um presidente pode propor uma emenda nesse sentido. Mas a gente vai começar a contar com uma tremenda má vontade do parlamento. Você imagina você começar um mandato, tá ok? Contando com uma tremenda má vontade do parlamento. Que situação complicada que fica pra gente, tá ok? Então eu não vou fazer promessa aqui de coisa que a gente não vai poder, não vai ter como cumprir. Essa é a regra do jogo. É a mesma coisa você. Quer jogar futebol e entra com o pé de pato em campo. Vai perder o jogo. Eu não vou entrar com o pé de pato, caso seja ele de 2019, pra jogar futebol aqui no Congresso. Tá bem a conexão? Só pra falar aqui, tá com 41 mil visualizações agora. Já tá acho que mais de 6 mil comentários. E só registrar aqui só, o Leandro Leal. Temos que ser o mais parecido possível com os Estados Unidos. E a Jaque Severo. Lança essa menina, a Carol, como deputada. Um abraço, meu nome dela. Jaque Severo. Jaque, não é minha intenção, eu tô aqui né, por outro motivo. Eu vou mais. Obrigada pelo carinho. Um beijo, tá linda. Ô Jaque, por mais que a gente critique o Congresso, que temos motivos demais pra você criticá-lo, a nossa vida passa por aqui. Que o povo brasileiro se interesse por política. Caso contrário, apenas os espertalhões se interessaam por ela e acabarão então fazendo leis que nós vamos cumprir. Desde pagar impostos, né? Hoje nós temos a maior carga tributária do mundo e a melhor contrapretação de serviço, né? A pior contrapretação. Nós temos a... A pior... A pior prestação de serviço, que é a maior carga tributária do mundo. Não é fácil você querer mudar as coisas, não. Não é fácil. Agora, eu não vou fazer proposta demagógica aqui pra fazer média com vocês. É a realidade. E o cara é sincero. Queria elogiar aqui um pouco, brasileiro. Tô orgulhosa de vocês, né? Vocês esqueceram um pouco o país de futebol? Estão mais interessados na política, né? Tá doendo no bolso agora, todo mundo está levantando a bundinha do sofá. Parabéns pra vocês. Bom, a sexta pergunta é... Jean Wyllys tentou lançar o kit gay nas escolas. O senhor foi contra por quê? E esse posicionamento contrário, ele trouxe a imagem de homofóbico, Bolsonaro? Olha só, ele não tentou lançar nada, né? Eu descobri um material escolar que foi chamado de kit gay no final de novembro de 2010. Esse deputado aí tinha sido eleito em outubro, né? E só tomou posse um mês depois. Quando o governo lançou aqui esse conjunto de matéria escolar, que foi apelidado de kit gay, consistia em vários filmes, em livros, em cartazes, etc. que ensinavam crianças a partir de 6 anos de idade, né? Mostravam relacionamentos homoafetivos. Como por exemplo, tinha um filme encontrando Bianca, duas meninas que se beijavam, né? Outro filme, Probabilidade, dizendo pra garotada a partir de 6 anos de idade que caso ele namorasse, não apenas com o menino, né? Se namorasse com o menino também, aumentaria em 100% a chance dele encontrar uma pessoa que o satisfizesse e fosse mais feliz. E a nossa briga aqui foi contra o material escolar. Não tem nada a ver contra gay. Cada um vai ser feliz da maneira que ele achar melhor. Agora, como eu descobri isso daí? Era o final, nós tínhamos acabado de ter uma eleição aqui no Brasil, tá ok? Ninguém tava engajado em nada, tava todo mundo aqui, metade da Câmara não reeleita, metade cansada pela reeleição. Ninguém tomou providência, eu corri atrás, denunciando isso daí. Inclusive, se você botar no YouTube aí, André Lázaro, Jair Bolsonaro, esse cidadão aí era, na época, secretário de alfabetização do MEC. E ele falou aqui em Brasília, tá? Eu no vídeo aqui. Na Comissão de Direitos Humanos, por ocasião do lançamento do Kit Gay. Ele disse o seguinte. Passamos três meses discutindo até onde a língua de uma menina entrava na boca de outra menina. Pra fazer o filme, né? Beijo lésbico. Carol, você sabe que tem MMA lá dos Estados Unidos. Que a luta lá do pessoal sai na pancada, na porrada lá. Eu gosto daquilo e assisto. Mas se você passar filme de MMA pra criança em seis anos de idade, no intervalo, volta dois moleques saindo na porrada. Se você passar filmes que visem despertar a sexualidade desde cedo pra criança, no intervalo ou na brincadeira de casa, vamos fazer isso também. A escola não é lugar pra se aprender educação sexual. Querem roubar a inocência das nossas crianças. Essa foi a minha briga contra o Kit Gay. E daí então, como o pessoal não tinha como me demover da ideia, né? De me atacar, acabaram me rotulando de homofóbico. Bom, digamos que eu também sou contra o Kit Gay. Isso é uma chacota, uma vergonha, né? Jean Wyllys não me representa, nunca me representou. O senhor leu, né? Como eu fui taxada agora de homossexual homofóbica, né? Bom, isso é a coisa mais ridícula que eu vi na minha vida. Não estou aqui pra ser orgulho de movimento LGBT algum. Nasci pra ser o orgulho da minha mãe, né? Isso é uma pessoa diferenciada. Pronto, acabou. Ponto final. Bom, Bolsonaro, então você não é só contra o Kit Gay. Você é contra falar sobre sexo nas escolas em todo, é isso? Agora tem novos livros aqui. É o hétero. Tem um vídeo meu que eu botei no PC. Bateu 40 milhões de pessoas ao alcance, tá ok? Ensinando a fazer sexo hétero nas escolas. O menino com a menina. Se puder pegar o livro lá, eu te agradeço lá que eu mostro aqui. Você vai cair pra trás. Livros aqui aprovados pelo MEC, tá ok? É isso. O que o governo quer com isso aí? Esculha a família de vez. Agora, o governo não tem nada a ver com o homossexual não, tá? Ele tá escancarando as portas para a pedofilia. Então, com esses livros, o que acontece? Se hoje em dia alguém, um professor, vamos supor, começar a fazer carlinho no menino, numa menina de 6, 7 anos de idade, se o garotinho ou a garotinha começa a ver isso na escola como sendo normal, ele vai achar normal fazer aquilo com ele, não vai contar pro papai e pra mamãe. Ao caso que ele, ao não achar que é normal, contaria. E tem um site, chama-se Humaniza Redes, vinculado à Secretaria de Direitos Humanos aqui no Brasil. Ele diz o seguinte, né? Pedofilia, mito ou realidade? Esse é o título. Ou seja, o que que o site diz, a historinha contada lá? Se nós dois aqui, Carol, devemos sair na esquina aqui agora, encontrar um canto aqui, um marmanjo abusando sexualmente de uma criança de 3, 4 anos de idade. Imaginou a cena? Um homem abusando sexualmente de uma criança de 3, 4 anos de idade. Não tem nada a ver com homossexual não. Comecem alguns a pensar besteira aí. Você tem que chamar a polícia, nós chamarmos a polícia, mas devemos levar, segundo o governo Dilma Rousseff, esse marmanjo para um hospital. Porque caso ele esteja sofrendo de transtorno, ele tem que ter tratamento psiquiátrico e não ir pra cadeia. Assim tá as coisas no Brasil. Então o que que eles querem com isso aí? Legalizar a pedofilia no Brasil. Bom, queria dar um recado também, que eu acho que eu falei, mas não expliquei. Pro movimento LGBT que nós somos imenses, somos assim, é muita gente no armário que não fala. E muitos desses que estão no armário são pessoas que tem índole. Pessoas que não estão aqui pra ficar escancarando e querendo que as pessoas engulam eles. Muitos desses estão do meu lado, são homossexuais de direita. Existe muito por aí, queria pedir desculpa a vocês, se em algum momento eu falo alguma coisa que talvez ofenda, mas eu queria dizer que sim eu estou fazendo diferença. Eu estou mostrando pra um homem que ele é completamente tradicional, que nós não somos todos iguais. Eu tenho certeza que após me conhecer, o pensamento dele mudou um pouco até mesmo sobre o homossexualismo. Tá bom? Rabirinho, só falar uma coisinha. Como a conexão da Carol está ruim, está baixa, quem quiser seguir pode seguir pelo Eduardo Bolsonaro ou pelo Jair Messias Bolsonaro, que está até na reprodução também. Tá ok, pessoal? Mas quem quiser eu curtir lá, a Carol Weller lá, é bem-vindo. E dizer também só pro deputado, tá balançando muito aqui porque às vezes estão tocando muito na mesa e tá balançando. Então só pra evitar um pouquinho... Os nervos estão a flor da pele. Quantas pessoas assistindo aí? 51 mil. Legal. Mas nada a gente falar aqui. Complementando aqui pra gente sobre o governo. Pela boca, Carol. O governo federal tem esse documento aqui, ó. Plano Nacional de Promoção e Cidadania e Direitos Humanos LGBT. São 180 itens lançados pra comunidade LGBT. Alguma coisa pode concordar aqui. Mas tem outras coisas que são autênticos, absurdos. Como por exemplo, um dos capítulos trata da desconstrução da heteronormatividade. Mas por que desconstruir? Quer ter dois homens vivendo lá numa casa dele, num apartamento? Sem problema nenhum. Cada um cuida da sua vida. Agora, você pregar na escola que um homem e uma mulher não são normais, tem que ser desconstruído, não dá pra você engolir isso daí. Isso está aqui no plano do governo. Você acha aí no site da Secretaria de Direitos Humanos. Bom, vamos para a próxima pergunta, então. O sonho de um brasileiro é poder ter um salário mínimo digno. Contudo, muitos economistas afirmam que o aumento acima de 12% ao ano quebraria nossa economia. Contudo, qual seria a solução para melhorar a vida da classe média e baixa no Brasil? O senhor concorda que há complementação na renda com a Bolsa Família? A Bolsa Família não é para complementar a renda, né? Quem não tem renda nenhuma, chega a ganhar 250, 300 reais por mês. Ok? Agora, olha só. Salário mínimo. Eu vou usar essa mesma pergunta, porque já vai ter uma outra mais parecida, que veio do Júlio Santos, que ele é youtuber dos Estados Unidos. Um abraço do Júlio Santos. Manda um abraço pra ele também, Jair. Ô, Júlio, um abraço aí. Então. Não vi a pergunta aí, mas... É, vai no mesmo aqui, pra não ter quem ler, depois vai entrar uma na outra. Nos Estados Unidos, o salário mínimo está no valor de 1.600 dólares mensais. Já no Brasil, está 882 reais mensais. O senhor acha que, com tantos impostos que pagamos, o brasileiro consegue ter uma vida decente? Acha este salário mínimo, digo, para um trabalhador brasileiro? Ao seu ver, qual seria um valor justo ou salário mínimo? Olha, o valor justo é uma coisa, né? O que o mercado pode pagar é outra. Você pode ver. É, a questão dos cinco, seis anos, nós delegamos a competência para o Executivo definir o salário mínimo todo ano. Quando éramos nós, e chegava uma proposta do governo aqui, e você poderia, né, lutar para majorar esse valor, os prefeitos, especialidade pequena, vinham para cá e falaram, pelo amor de Deus, não aumente isso, se você aumentar um real o valor do salário mínimo, você quebra a minha prefeitura. Temos outro problema também. Outro problema também. A classe empregadora que fala conosco aqui em Brasília, eles falam o seguinte, criticando a CLT. O que que eles falam? Deputado, mais cedo ou mais tarde, os empregados vão ter que decidir por menos direitos e emprego ou todos direitos e desemprego. É o que nós estamos vivendo no momento. O encargo trabalhista é tão grande que você tem que pensar duzentas vezes mais, segundo os empregadores, não segundo Jair Bolsonaro, para empregar ou não alguém. Como é que é nos Estados Unidos? Você se emprega hoje? Se for embora daqui um, dois ou três anos, o que você tem que pagar para o funcionário que foi demitido? Me responda aí. Nada. Nada. Aqui, você tem que vender o teu cachorro, tua bicicleta, tua casa, teu trator, teu papagaio e alugar tua sogra. Se você não consegue demitir aquele cara, tá certo? Então, chegando nesse ponto, não estou criticando não, tá ok? Eu estou falando a realidade, o que me dizem os empregadores. Então, fica difícil você empregar alguém. E, em cima disso, o que você produz fica muito caro. Então, ficando muito caro, você não tem competitividade. No Brasil, hoje em dia, você praticamente não consegue fazer um prego e botar de forma competitiva em lugar nenhum no mundo. Assim sendo, como é que aquele que produz vai ter ganho para poder pagar melhor o seu funcionário? E mais ainda, mais ainda, nós devemos ter aqui um programa de planejamento familiar. O que o governo do PT faz? Tem um programa aqui, para vocês entenderem agora, o pessoal que está fora do Brasil, né? Chamado Brasil Carinhoso. Cada filho a mais que você tem, mais R$70 por mês, até o moleque completar 18 anos. Alguém vai falar que eu estou querendo matar o filho do pobre. Não é isso. Não é isso. O governo, para pagar isso, tem que arrecadar também. Ele já é o país que mais, o preço das cargas, uma das mais cargas tributárias do mundo. E o que acontece? Como você, cada vez mais, a nossa economia está indo para baixo. Ninguém está, só estamos demitindo, etc. Não entra dinheiro. Não está tendo como pagar esse pessoal. E o governo continua estimulando as mulheres, as pessoas sem cultura, né? A ter mais filhos. Bom, isso também existe nos Estados Unidos. Quanto mais filhos você tem, mais o governo te ajuda. Isso também existe lá. Mas... Qual o filho de vocês e qual o nosso? Boa na isso, né? Bom, indo para a próxima pergunta então, né? Sabemos que o governo atual doa R$9 bilhões anuais para ONGs, sendo que em sua maioria voltada para os direitos humanos. Contudo, como acabar com essa distribuição desenfreada? Meu Deus, Carol, vamos perder o português, né? Dizem aqui que na região amazônica tem mais ONG do que índio. O que tem de ONG para defender menorzão bandido 16, 17 anos não está no gibi, ok? O total que o governo gasta com os projetos sociais são R$120 bilhões por ano. Um pouco mais... Hoje em dia estão em 35 bilhões de dólares. E será que esse dinheiro vai realmente... Todo esse dinheiro vai para ONG? Ou vai esse dinheiro até chegar na ONG? Isso é um grande negócio, então. É um grande negócio. Então, por exemplo, quem faz lobby contra a razão do maldade penal são essas ONGs que defendem os menores ONGs. Por quê? Se você botar na cadeia esse cara que estupra, sequestra e mata, vai tirar dessas casas de tratamento, vai ter menos gente e a ONG vai ganhar menos dinheiro. Então, para a ONG interessa, até se for possível, passar a moralidade penal para 21 anos, para 30, ou para 70, né? Daí o Lula não vai para a cadeia, ok? Então, essa é a realidade aqui dessa questão assistencial no Brasil. Só dar um parênteses aqui só, Carol. O pessoal está comentando bastante aqui. Só mandar uns agradecimentos nos comentários. Rafael Batista, nossos heróis usam farda, não chuteira. Diego Barroso, você é ótimo, Carol. Gustavo Fontes, pela campanha Nome Bolsonaro 2018 nos Wi-Fi de todos os lugares. O Igor Andrade aqui, ele é contra a safadeza. Aí tem um monte de gente falando aqui, faça campanha de graça. Marcelo do Martelinho de Ouro. Tem mensagem aqui do Japão, mandando um abraço para Cuiabá, Curitiba. A Geis Garcia. O problema não são os salários, mas sim os impostos. Falou tudo. Matou uma pau aí. E você aqui, olha só. No Brasil, né? Você não consegue sonegar nada aqui. Então, por vezes, eu já falei isso aqui há 25 anos atrás. Se puder sonegar, eu sonego e tal, 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 ok? Então, o que acontece? Se você quer educação no Brasil, apesar da carga tributária, você tem que pagar uma escola particular. Se você quer saúde, você tem que pagar um plano de saúde por fora. Se tu quer segurança, você tem que contratar uma empresa de segurança para te dar segurança. É a situação do Brasil. Você paga duas vezes pelo mesmo serviço. Bom, eu estou com um problema com meu telefone ali. Desculpa, gente. Bom, falando no imposto ainda, eu acho que vai ter uma pergunta sobre isso aqui. Mas deixar bem claro para vocês que vocês são estuprados todos os dias, né? Porque nos Estados Unidos, você vê, você tem uma, aqui tá, você vai comprar esse copo. O valor que tá, que é vendido, é o valor do copo. E eles acrescentam 6% que dá na cara ali o que você tá pagando de imposto, né? Pro governo, que vai pro governo. Aqui, vocês pagam, já vi absurdos, 300% de imposto em cima de um eletrônico, imposto de qualquer coisa, né? Aqui, só milionário, é, desculpa, só rico tem iPhone. Ou você vende a sua mãe, deixa de pôr um reboco na sua parede, pra ter um aparelho telefone. Nos Estados Unidos, qualquer cachorro tem um. Né? Inclusive eu, cachorrone. Qualquer um pode ter um telefone. É muito fácil você adquirir o telefone. Isso é uma vergonha, isso é um abuso, é uma falta de respeito com o brasileiro. Falta de respeito. Gasolina? Hã? 20 dólares, eu tô feliz, dando a semana inteira. É isso aí. E olha que nós somos donos, somos donos do... Aqui, 20 dólares, não dá pra botar mil, não cheio mil, tem que tocar. Do petróleo, somos donos do petróleo. Éramos, né? Porque a Dilminha já passou o rodo aí. A dívida da Petrobras, a Petrobras tá na dívida de aproximadamente meio de trilhão de reais. E mais ali vem outra banana pra cima da Petrobras, né? Porque a Petrobras vendeu esses papéis aqui, lá nos Estados Unidos. Em especial pra empresa lá de fundo de pensão. E, logicamente, com a corrupção, inclusive, confessada por muitos denatórios, a legislação americana, daqui a poucos meses eu não entender, vai cobrar essa fatura da desvalorização dessas ações aqui da empresa brasileira aqui, ok? Suando aqui de igual um... Ok, então dá um... dá um papinho ar condicionado aqui, ó. Continua, vamos lá. Vamos continuar, então. Ok. Domingo próximo será um grande dia para o Brasil. Vocês estão confiantes no impeachment da Dilma? Aqui na Câmara já se tem um voto mais do que necessário, ok? Também tem a questão política aqui. Agora, tem uma obrigação de dizer uma coisa, né? Eu tenho falado discretamente por aí, mas cada vez mais vem disso, né? O governo Dilma não entregará, no meu entender, ela não sairá do par do Planalto, mesmo sendo destituída pela nossa Constituição, sem, talvez, mergulhar o Brasil numa luta armada. Cada vez mais temos indícios, né? Nesse sentido, que ela vai reagir para sair. Ela prega, ela prega dentro do par do Planalto que está havendo um golpe, que vão tocar fogo no Brasil. Igual o fogo que fizeram com o brasileiro aqui. Isso foi um golpe no bolso de vocês. É que vai ter que resistir. Porque, Carol, são mais de 300 mil pessoas que vivem aqui na teta do governo. E o que eu falei hoje numa comissão, você estava lá, eu dei um exemplo, né? Eu falei o seguinte, né? É a mesma coisa que você chegar para um berne ou para um carrapato e falar, sai da vaca que tu vai comer capinha agora. A petralhada, né? Não vai sair do governo. Esses sanguessugas não vão sair porque eles não tem como sobreviver fora da teta do governo. Então vão reagir para isso. O que já fazem, já tem um Estado como deles. Já tomaram posse do Estado como sendo deles. E nós acordamos a tempo, né? Para esse impeachment que, infelizmente, pode até nos levar a situação bastante crítica aqui. Mortes, inclusive. Mas é melhor decidirmos essa coisa agora do que tentar decidir mais tarde que poderá acertar demais. Esse muro que fizeram aqui é a maior prova viva de que o PT quer dividir as pessoas brasileiras em classes, né? Gay, homo, negro, branco, preto e pobre. Fala um pouco desse muro. Norte e sul. Fala um pouco desse muro. Pai e filha. Esse muro é a materialização da divisão de classe. Hoje a gente se faz necessário, Carol, para evitar realmente coisas terríveis que podem acontecer ali. Porque esse pessoal do MSC vive armado, com armas brancas, tá ok? E se porventura eles perderem como acham que vão perder, eles podem querer vir para cima do pessoal do lado de cá. E são pessoas compradas, que eu presenciei muito essa fadeza aqui dentro. Isso aqui é um circo, para deixar bem claro para vocês. Eu tive três dias que eu estou aqui, eu estou com vergonha dos políticos brasileiros. Vergonha, isso para mim aqui é um circo. Bom, voltando a esse assunto, essas pessoas compradas, é isso que eu falo para vocês. Eu não sou, eu não vivo movimentos, eu vivo o Brasil. Eu quero o melhor para o meu país. Mesmo eu morando aqui, eu ainda tenho família. Eu ainda quero mostrar aos meus filhos, que eu hei de ter um filho ainda, né? Mostrar o que é o Brasil. Ter orgulho de mostrar o meu Brasil. Não o que eles não estão fazendo aqui. Então presta atenção, o que eles estão fazendo com o povo. Estão dividindo, estão nos dividindo. Eles sim estão plantando o ódio, né? Bom, vamos para a próxima pergunta aqui. Bem, sabemos que muitos manifestantes são... Opa, acabei de falar isso aqui. São comprados e como vimos ontem, a polícia prendeu um manifestante sem terra com um valor aproximado de 20 mil reais. Existe alguma forma para comprovar tamanho e uso indevido ao dinheiro público? Olha só, ele era do movimento. Foi detido, foi tomado depoimento, foi liberado, inclusive com o dinheiro no bolso. E foi embora. Mas você pode ver, o Brasil tem um acordo com Cuba, num programa chamado Mais Médicos. Nós temos aqui dentro de 14 mil cubanos. Eu sei que grandes pais são os coitados que estão aqui sendo escravizados. Porque eles recebem dois mil, os oito mil vai para Cuba. Você fazendo essas contas aí, mais ou menos um bilhão e três anos, milhões de reais vai para o bolso lá do Raul e Fidel Castro. E aqui dentro, Carol, eles estão com as esposas e filhos reféns em Cuba. Topam fazer qualquer coisa. E eu falo que isso é verdade. Eu tenho amigos que são cubanos que me falam que isso é a coisa mais natural. Você é oprimido, reprimido pelo governo. Eles te ameaçam, você não pode sair do seu país. Eles podem. Por isso eles têm asilo político. O cubano conseguiu pisar no território americano, ele automaticamente vira um americano. Se chama asilo político. A toa? A toa não. Porque eles são mortos. Tem muita coisa que você não sabe. Vai no cubo aí que vocês vão aprender um pouquinho mais sobre Cuba. Olha, durante o carnaval agora, o ministro da Defesa do Brasil, Aldo Rebeiro, do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, ficou uma semana em Cuba. Ninguém sabe o que ele ficou fazendo lá. Agora, esse pessoal que está aqui, tem muito agente, muito militar do exército cubano, que pode agora, a partir de domingo, ou então a partir da decisão do Senado, caso a Dilma seja caçada, partir daqui para infernizar, tocar fogo no Brasil. Como gente do MST e gente da CONTAG vem falando isso dentro do Palácio do Planalto. Ou seja, nós estamos a um passo a ter problemas seríssimos em nosso Brasil. Mas é melhor enfrentar isso agora, porque mais tarde, como disse, pode ser tarde demais. E nós não queremos que o Brasil se transforme numa Cuba. Exatamente. Gente, eles são proibidos de sair do país. Eles não podem sair. Tem gente que constrói barco dentro do seu quintal, escondido. Porque se eles pegam, se a polícia pega, eles são presos, né? Eles são presos se eles tentam sair do país. Eles vivem uma vida escrava. Só para avisar para vocês. Escuta um pouquinho sobre isso aí, depois você repensa. Oi. Permite uma pergunta aqui, Carol, dos internautas aqui. Jogo rápido. Além do alô aqui que o Gabriel Nicolas pediu, tem o Osmar Silva falando aqui. Não tem a ver com opção sexual, homo ou hétero. O kit gay aporta para a pedofilia. O Eduardo Pânico, saudades dos anos 70. E uma pergunta aqui do Lídio Júnior. O que o senhor Jair Bolsonaro tem a dizer àqueles que afirmam que no governo Jair Bolsonaro haveria uma sequência de crises diplomáticas? Oi? Alguém está viajando aí. Eu quero um acordo com o mundo. Peraí. O que ele limitou agora? Alguém está viajando. Eu quero um acordo com o mundo todo. Você pode ver. Há poucos, há dois meses aproximadamente, Dilma Rousseff negociou receber as credenciais do embaixador indicado para Israel. Sabe onde o senhor Dara foi ser embaixador agora? Estados Unidos. Ou seja, ele serve para ser embaixador nos Estados Unidos, mas não serve para ser embaixador no Brasil. Não vamos ter crise diplomática nenhuma. Afinal de contas, tivemos há pouco tempo aqui, nas relações interiores, Celso Amorim. Naquele problema do Irã, o Irã queria enriquecer o urânio em cima de 20%. E o Ramadine já disse lá na época que, caso possível, ele varreria Israel do mar. E foi lá o seu Lula com o senhor Celso Amorim fazer gestões lá no Irã, na Turquia e junto à AIEA, Agência Internacional de Energia Atômica, dizendo que o Irã poderia tranquilamente enriquecer o urânio em cima de 20%, que seriam para fins pacíficos. Ou seja, quem quer guerra, quem quer conflito com o mundo todo, não sou eu. É exatamente o governo que está aí, de Lula e Dilma. E uma coisa que eu não ia colocar aqui, mas eles falam que o senhor é o Trump brasileiro. É verdade isso? Não é verdade porque eu sou mais rico do que ele. Perguntaram para mim, mas você quer o Trump como presidente dos Estados Unidos? Não, não quero. Não quero. Por quê? Os Estados Unidos não vivem sem imigrante. Porque o americano não quer botar a mão na máscara. Ele quer trabalhar de palitozinho, no ar condicionado, bonitinho. Quem faz os Estados Unidos é o imigrante. E sim, eu sou a favor do imigrante dos Estados Unidos. Está respondida a minha pergunta aí. Eu tinha até esquecido de falar isso. Posso defender o Trump? Pelo que eu vejo também, ele não quer que haja... Sabia que eu não ia concordar com tudo com ele. Pelo que eu vejo, ele não quer uma invasão. Dilma Rousseff, há poucos meses na ONU, falou que o Brasil está de braços abertos para os refugiados do norte da África. Porra, mas não tem uma condição de cuidar nem de quem está aqui para deixar mais gente entrar? Ah, isso eu sou a favor. No Brasil é uma política diferente, Bolsonaro. Você pode deixar alguns entrar aqui. Mas não dessa forma, sem qualquer controle. Nós temos em São Paulo 40 mil haitianos. Nos últimos dois anos vieram 40 mil haitianos. Se quer controle sanitário, se tem. Para eu ir para os Estados Unidos, eu tomo umas 10 vacinas, certo? Esses caras estão vindo para cá sem tomar nada. Ou seja, problemas de saúde podem trazer para cá. Vou falar para você uma coisa. Nós não temos trabalho suficiente. Está muito, muito brasileiro desempregado. Eu acho que realmente primeiro tem que cuidar de quem mora aqui, de quem é da casa, quem nasceu é brasileiro. Os Estados Unidos é um país com a economia completamente diferente da economia do Brasil. E outra, eles necessitam da mão de obra imigrante. É outra coisa, eles não viajam, é outra parada. Mas sim, eu sou a favor do que o senhor falou para o Brasil, mas discordo com o Trump como presidente. Sou contra o Trump como presidente. Ted Cruz, Killer Clinton? O cara está foda na renda de hoje. É o que temos para hoje, né filho? Quem somos nós brasileiros para dizer... Eu queria o Obama, porque esse cara é um mito americano. Para quem tem uma pessoa do nível Dilma Rousseff, da bagagem cultural que teve Lula, quem somos nós aqui em Brasília, para falar quem seria melhor ou não para o americano, Ted, Trump ou Hillary? É bom a gente ficar quieta, tá vendo? Ai, ai, aqui. Olha só quem quiser a Dilma aí, a gente, depois do impeachment, manda para vocês. Vocês querem ou não? Eu sou Bolsonaro mesmo, eu já assumi isso mesmo. A Dilma, quando ele queria botar o Lula como ministro da Casa Civil, para levar a sua cadeia, né? Ela falou que o mundo todo gostaria de ter uma pessoa da qualidade de Lula para estar em seu país. Você acha que hoje... Essa porra só tem ladrão mesmo? Você acha que o Obama queria ter o Lula como conselheiro nos Estados Unidos? Nem como faxineiro, né? Sempre fazia dos faxineiros, né? Que inclusive são muito melhores do que muitos advogados aqui no Brasil. Faz uma planinha legal lá nos Estados Unidos. Um beijo aí para as House Clean, um beijo no seu coração de vocês. Obrigado pelo beijo aí, Carol, que eu já limpei muito o chão lá nos Estados Unidos. Eu já limpei de vaso, não foi brincadeira. E canso de falar isso, prefiro limpar bolsa. Ah, mas o brasileiro sai para limpar bolsa de americano. Sou muito mais limpar bolsa de americano, tem que estar aqui aguentando safadeza de PT e comendo pão com demônio amassou com o rabo. Vamos aqui para um... Inclusive vai ter até uma fala sobre as pessoas saírem daqui e ir para os Estados Unidos. Comer merda e derrotar caviar, né? Né? Bolsonaro. Vemos um grande problema ocorrer... Essa que vai ser grande para ler, gente. Ah, mas tem que ter um problema aqui de português, sério. Bolsonaro. Vemos um grande problema ocorrer no Brasil, principalmente em véspera de eleição, que consiste no descaso com a saúde pública. Ao me ver, isso começa... Ao meu ver, obrigada. Isso começa nos municípios com contratos fraudulentos nas licitações de medicamentos e materiais hospitalares, tirando novas fantasmas para poder pagar as dívidas eleitorais e não incorrer nos crimes de responsabilidade fiscal. Contudo, qual seria a solução para a melhoria da saúde pública no Brasil? O SUS consegue atender todas as demandas? Você fala de solução para melhorar a saúde. Exato. Melhorar. Vamos lá. Eu parto do princípio que você não vai dar um cavalo de pau nessa questão. Primeiro, eu adotaria uma política de planejamento familiar, ok? Uma família onde o cara está ganhando lá R$ 1.500 para oito filhos, ok? Se puder, em vez de oito, ninguém vai forçar a nada, vai perdendo uma pensão orientada. Se tiver em vez de oito e o filho tiver dois, está na cara que ele pode alimentar melhor aqueles filhos que teriam menos chance de ir ao hospital, tendo em vista a alimentação, do que a família com oito. Começa por aí. A questão é a gestão. Não é fácil você mexer na saúde. Pelo amor de Deus, tá certo? Olha só. Dificilmente... Eu vi um hospital público... Você dá um exemplo aqui no Hospital Federal do Rio Grande do Sul, que eu estive lá. O cara passou a ficha para mim. Ele falou que todos os comissionados, enfermeiros, isso é todos, primeiramente era analisada a filiação político-partidária. Só tinha gente lá dentro do PC do B. Então, para você, menos ser enfermeira, só se você fosse primeiramente filiado ao PC do B. Então, tem essa questão política, de botar o pessoal peixe, amigo, dentro de hospitais e outro... Sim, a questão da corrupção também é enorme aqui. Então, a questão de gestão, qual o problema? É o ministério que os partidos cubiçam. Por quê? Ninguém quer ministério no Brasil, a verdade é essa, para dizer, esse ministério é meu, é do meu partido, cobre de mim qualquer coisa errada. Eles querem ficar quietinho. E ao botar, fazer esse loteamento em toda a saúde, você consegue realmente, desculpa aqui meus companheiros, mas em grande parte ganhar um monte de dinheiro. Tá ok? Então, tem esse... Agora, será que a gente vai conseguir botar alguém como ministro? Acho que dá para tentar fazer isso aí com o ministro, sem ter a vinculação partidária, você começa por aí. Agora, você pode ver a Anvisa aqui, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nós aprovamos aqui há duas semanas, eu fui um dos autores do projeto, para liberar a fosfoetano-lamina, conhecida como pílula do câncer. Nós não queremos, com aquilo, dar a volta na Anvisa. Mas a Anvisa está há 20 anos e não se decide se a fosfoetano-lamina sintética é um remédio ou não é. E nós liberamos porque, Carol, graças a Deus, pelo que eu vejo de você e você e mim aqui, nós não temos câncer, pelo que parece. Parece a Deus que não tenhamos. Mas caso você esteja com câncer numa situação que, infelizmente, dali há dois, três meses, tu vai embora, tá ok? Vai nos deixar? Você, com esse projeto que nós aprovamos na Câmara do Senado e está na mesa da Presidente para sancioná-lo ou vetá-lo, pode ser uma, talvez, uma saída para a cura do câncer. Eu tive pessoas que tentaram me contactar, por favor, eu preciso falar com o Bolsonaro, eu vi que ele conseguiu, né, a liberação lá na Câmara dos Deputados e tal, porque eu também não estava muito dentro desse assunto. Então eu fiquei meio assim, porque eu tento acompanhar o máximo que eu posso aqui, mas eu também tenho uma vida, né, lá nos Estados Unidos, trabalho muito. E eu fiquei sabendo que o senhor abriu mão de ser a pessoa responsável pela liberação desses estudos. Como é que foi isso daí? Quando a pessoa me procurou, cientistas e familiares de pessoas que foram curadas do câncer, e tinham muitos testemunhos, eu falei o seguinte, olha, eu vou arranjar um deputado para apresentar o projeto em nome dele, porque no meu nome não anda. Então o cara falou, não, eu quero o teu nome, porque já tem um deputado que apresentou aqui desde o ano passado e não faz nada, e todo mundo que nós procuramos aqui dentro fica empurrando o gabarriga, eu quero que tu apresente. Existir, né? Existir, né? Existir, até quer que apresente por quê? Porque eu sou maluco, dou canelada, é por isso mesmo. Apertei o projeto, quinze dias depois, ou melhor, três semanas depois aprovamos na Câmara, e duas semanas depois aprovamos no Senado. Vai entrar no livro dos recordes do Brasil a maneira como nós aprovamos isso aqui. Nem medida provisória é aprovada em tempo tão curto como isso aqui, porque quem está doente tem pressa, né? E quem tem pressa quer uma saída, e até o momento a medicina não deu uma porta de saída para quem está no estado terminal, e nós estamos agora dando oportunidade. Agora, está já há praticamente vinte dias na mesa de Dilma Rousseff o projeto e ela não se manifesta sobre ele. Está tudo bem aí? Não, tudo bem. 55 mil visualizações, pessoal comentando pra caramba aqui. Eu tenho até vontade de perguntar, mas a entrevista é da Carol, pessoal. Deixa ela seguir ali. Não, pode perguntar, pode perguntar. Fala em cima de perguntas aí do pessoal. Eles são responsáveis pela Carol estar aqui, né? Tranquilo, só duas rapidinhas aqui. A Letícia Guiar, na verdade, ela faz mais um comentário, né? O senhor se considera o Macri brasileiro que irá nos libertar das mãos do socialismo? E tem a Ana Carolina, quando o senhor for presidente, qual será a sua primeira medida? E fechando com o Vitor Ragonese, só eu que penso que a esquerda vai iniciar uma guerra civil após o impeachment? Letícia Guiar, eu acho que vocês são os líderes dos campos. É isso mesmo? Pode ser que seja. Eu acho que é. Porque eu não sou o Macri, não. O Macri é um empresário bem-sucedido. A visão dele empresarial gostaria, né? De que alguém botasse essa visão aqui dentro. Uma das primeiras medidas dele. Devolver aos cubanos. Nós não vamos financiar a ditadura cubana. A Argentina levantou, suspendeu, acabou com os impostos e exportações. E, rapidamente, o homem lá foi pro campo, foi produzir pra poder vender mais. E, logicamente, a Argentina aqui agora já começa a respirar outros ás. Um exemplo de marcas em seguida? Sim. No tocante à guerra civil, entendo que pode haver, sim, proporcionado pela esquerda. Agora, eles vão sentir o peso do exército de Caxias. As Forças Armadas não falam por elas, mas não admitirão rasgar a nossa Constituição. E as Forças Armadas brasileiras nunca estiveram ao lado de qualquer partido político. Estiveram, sim, ao lado e junto com a vontade nacional. Tá escondido ainda? Beleza, gente? Tá tudo bom? Mais uma pergunta aí, né? Só pra finalizar aqui, pra não mexer no tanto do que você sabe. Porque essa aqui tá sendo muito falada mesmo. O pessoal tá comentando. Fala pra ele comentar alguma coisa sobre o limite de internet, né? Vou falar sobre isso agora. Internet ficha aí. Bom, gente. Sabemos que a internet do Brasil é um lixo, né? A internet dos Estados Unidos, eu... Hã? Tá prova aqui. Tá prova aqui que a internet é um lixo. Uma vergonha. Caríssimo, caríssimo que vocês pagam. É um abuso com o consumidor. E o que falta no Brasil... Já sabemos sobre o limite da internet, mas eu queria perguntar pra você também. O que falta no Brasil pra termos uma internet de primeiro mundo? Melhoria das agências reguladoras ou aumento da livre concorrência? E, na verdade, o pessoal que pergunta aqui é que a Anatel baixou uma nova resolução, alguma coisa do tipo, e que as principais empresas aqui que provém internet, inclusive pra esses smartphones, que elas vão limitar a todos, né? A banda larga, vão limitar a pacotes. E que aquilo que ceder o pacote ou vai ser cortado ou vai ter um preço tão excessivo que o pessoal tá até desconfiando que seja uma manobra pra você utilizar menos o celular nesse cenário político conturbado. Ô, meus amigos, mais uma oportunidade pra você estar na rua domingo. Tá ok? A imprensa livre que nós temos é essa daqui. Se é regular, se censurar isso aqui, acabou. Nós vamos viver como boa e como gado no Brasil. Vamos aí cada vez passos mais largos em direção ao regime cubano. E daí vai levar, olha, tá lá aquele canalha daquele barbudo lá, há 60 anos daquele, desde 1959, tá lá, quando deu o golpe até hoje, escravizando aquele povo. Dilma Rousseff é apaixonada pelo regime cubano. Tá ok? Ela teve, o ano passado, conversando com o Papa, e tinha uma cara, né, assim, a cara dela, assim, de pastel, né? Cara de capivara. Pô, três dias depois, ela tava em Cuba. Aquela cara da menina que ganhou um pacote de pirulito, felicíssima da vida. O seu ministro da defesa, Dilma, agora do PCdoB, teve uma semana em Cuba, fazendo o que lá? Ninguém sabe. Todos os cargos da defesa do Brasil foram loteados. Agora essa questão aqui também corre também, Eduardo, na internet, que já haveria oito projetos de lei nesse sentido. A comissão parlamentar de inquérito que trata dos crimes cibernéticos estive hoje com a deputada Mariana Carvalho, de Rondônia, e ela explicou, que vai montar no vídeo logo mais, que, sim, existem oito anteprojetos, que tem gente da comissão, que é do PT, PCdoB, se partindo de um raio que o parta, tá ok? Que quer regulamentar a internet em cima do lado de vamos combater o crime de ódio. Ô, gorda, você me processa. Ô, Magrela, tô processado. Por isso que era isso. Só pra... E censurado. Aqui, o deputado JHC de Alagoas, ele fez uma frente parlamentar e vai chamar o pessoal pra discutir aqui se tem alguma medida judicial ou alguma coisa que nós deputados aqui possamos fazer pra realmente acabar com esse tipo de conduta da Anatel, tá ok? Então a gente não tá alheio, a gente tá vendo o que pode ser feito. Eu falei em projeto de decreto legislativo, mas acho que não é o caso. Mas a gente tá quebrando a cabeça aqui pra ver o que a gente pode fazer nesse sentido. Acabou a bateria da câmera ali? Não sei. Quem tá transmitindo aquela câmera? Não, não, mas eu queria deixar gravado pra outro, né? Vamos pra próxima pergunta aqui. Como eu moro nos Estados Unidos, eu tenho visto muita gente me pedindo ajuda. Carol, como é que faz pra chegar nos Estados Unidos? Tem trabalho aí? Carol, fala sobre isso. Carol, fala sobre a vida na América. Eu faço o meu melhor. Tem uma página no Facebook que se chama Carol Henner. Falo sobre tudo um pouco. Como todo mundo já viu, sou bem polêmica e barraqueira, né? Porque pobre, pobre você não fala polêmico, pobre porque é barraqueiro. Então é isso aí. Queria fazer uma pergunta dentro disso, Bolsonaro. Bolsonaro, segundo informações dadas pelo consulado americano, no ano de 2014 foram concedidos mais de um milhão de vidros de turistas para brasileiros, desde eles estudantes e negócios. Sabemos que muitas dessas pessoas não votaram. Qual a medida que o Senhor adotará para que os brasileiros possam ficar no Brasil? ...de mortadela com capim do PT aqui dentro, ok? Agora, você tem que ter atrativos. Quando se fala em vai do silício, tem até vergonha de falar. Nós não temos no Brasil. Nós temos um embrião de vocês aqui. Tinha um colega aí, ok? Que, por exemplo, ele era o papa na questão de química orgânica. Você arrotava aqui agora, ele dizia que você almoçou hoje meio-dia, ok? O que aconteceu com ele? Não teve campo no Brasil. Ele falou, se eu quiser prestar um concurso público aqui, ok? Vai ser dificílimo, vai cair matéria que não me interessa, não me interessa mais, não vou ser aprovado. Mas, se for, já sei que é o comodismo nessa parte do setor aqui. Eu vou sair do Brasil. Está na França agora. Está muito bem lá. Está ganhando muito bem. E, daqui a pouco, ele vai inventar alguma coisa lá, descobrir e nós vamos pagar um rolete altíssimo por algo descoberto por um brasileiro. Então, temos que criar aqui uma maneira de nós darmos meio para que o empreendedor, o pesquisador, o cientista fique aqui e realmente possa se satisfazer profissionalmente trabalhando com meios que aí sim o Estado possa lidar no primeiro momento. Um abraço para o Marcelo do Brazilian Newspaper. Brazilian Newspaper, é isso mesmo. Brazilian Times, é isso mesmo. Um abraço para você. O Brazilian Times, é um dos jornais mais antigos dos Estados Unidos. Já foi convidado, vocês foram convidados para ir para os Estados Unidos também. Só para eu não me esquecer aqui, que eu prometi que eu ia te mandar esse abraço, merecido, porque eu sou sua fã também. Um abraço para o Marcelo, valeu? Um abraço para a galera de Messa Times também. Bom, rolou uma polêmica aí. Você quase não tem polêmica, né, Bolsonaro? Está demorando. Eu já sei a resposta disso aqui, porque eu procurei saber. Eu não vivo um cérebro desse tamanho assistindo vídeos editados e julgo toda uma história de uma pessoa em mentiras, em picuinhas. Você já disse alguma vez, alguma vez em algum discurso seu, ou entrevista, que a mulher tem que ganhar menos que o homem? Eu fui entrevistado pelo jornal Zero Hora de Porto Alegre, e o tema era esse. Então, dei uma estudada na questão. E respondi para o Zero Hora de Porto Alegre. Segundo pesquisas, e segundo os empregadores, eles preferem pagar menos para a mulher do que o homem. Por quê? Por causa de direitos trabalhistas, entre eles, licença e maternidade. Essa que foi a resposta. Agora, o jornal, né, no corpo da matéria, diz isso, mas a manchete era o seguinte. Deputado Jair Bolsonaro defende que mulher ganha emenda do que homem. Então, fizeram para me sacanear e jogaram, e hoje em dia eu tenho que explicar. E todo lugar que eu vou, eu não aguento o meu saco, eu não aguento mais. Expliquei para você aqui de novo. Mas eu não sabia que os meus seguidores soubessem a verdade e parassem de me marcar em porra de vídeo editado. Já parei, já falei, não faz perder meu tempo. A esquerdalha no Brasil, o PT está no poder, está trezando o poder. Por que que não acertaram isso, então, via projeto de lei? Você sabe por que não acertaram? Porque você não pode impor ao mercado, empregar eu, nós dois, pagando a mesma coisa. O patrão é que decide, ele é que decide. E no Brasil, realmente, você falou agora há pouco que nos Estados Unidos, se eu te mandar embora, se eu te mandar embora depois de 10 anos, você vai embora, beijinho, beijinho, tchau, tchau, acabou. Aqui não, o patrão aqui, para pagar os direitos trabalhistas, etc., ele rala e muito. Então, nessa questão da mulher, segundo os empregadores, ele fala o seguinte, quando a mulher cumpre 6 mil licença gestante, que é aqui, quando ela volta, até ela se adequar novamente ao rígido do trabalho, ele perde produtividade. Então, ele prefere, ou pagamento para a mulher, ou contratar homem. Essa é a realidade. Agora, o otário que não quer ouvir a verdade, fica me criticando na internet. E outra coisa que eu falo pra você, não vai achando que quando você fica doente, não sabe, você é imigrante que chega lá, que você vai ficar doentinho, que você vai pegar seu atestado, vai receber seu dinheirinho, trabalhou por hora, trabalhou ganhou, trabalhou por dia, por hora, trabalhou, recebeu. Não trabalhou, não recebeu. E é muito raro, tem neguinho que chega lá e tem sábado domingo de folga. Vai ralar o tobinha, que nem a caroelha faz. É isso aí. Bom, vou fazer um bate-volta pro senhor. Minhas perguntas já acabaram. Vou fazer esse bate-volta pro senhor. Você aceita? Fazer um bate-volta. Eu falo uma palavra... Eu falo uma palavra e o senhor me responde em uma única palavra. Única palavra? Isso. Agora manda. Pensa aí. Amor. Vida. Família. Uma benção. Brasil. Um sonho. Meu amor é saudável aqui agora. PT. Satanás. Lula. Capeta. Dilma. Chefe... Eu vou responder pra você. Chefe do inferno. Aí só no bairro de uma palavra aí. Você fala uma... Desculpa. Dilma. Presa. Desgraça. Futuro. Existe. Homossexuais. Uma palavra. Tá difícil aí com vocês. Humano. 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 Carol Heller. Amiga. Dá um abraço e um beijo. Um abraço e um beijo também. Um abraço e um beijo também. Obrigada por tudo. Obrigada por essa oportunidade que é o momento da minha vida. que todo mundo sabe. Eu vou só agradecer, assim, agradecer ao senhor pela hospitalidade. Todos, assim, a comissão aqui, os seus... Como é que chama, gente? Assessores. Fui muito bem tratada pelo Eduardo, pelo... 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 Pelo Bolsonaro. Gente, eu andei esse lugar. Eu me filtrei nesse trem aqui. Mas o que tem de vídeo pra vocês não vai ser brincadeira. Tem muito vídeo aqui. Fiz entrevista até com o Feliciano. Até com ele. Queria agradecer imensamente a Deus por ter me dado essa oportunidade de mostrar, talvez, pro mundo que o homossexual não é aquilo que você só vê na internet. Nós não somos todos iguais. Amo vocês cristãos. Amo vocês todos aí. Toda a religião espírita. Eu não tenho. Eu amo o ser humano. Eu amo o povo. Eu amo o mundo, né? Não é o povo que eu não sou política. Eu amo o ser humano. E é isso aí. Eu tô um pouco nervosa aqui. Um abraço pros meus conterrâneos de Valadares. Um abraço pros Estados Unidos. Espero que eu tenha conseguido representar vocês. É nós que voa. Valeu? Vamos lá. Já que você mora nos Estados Unidos, eu sou um admirador da legislação americana. Eu sou um fã do povo americano. Eu gostaria que nós tivéssemos no Brasil o que vocês têm aí. Vocês têm sangue. Vocês têm coragem. Vocês têm patriotismo. Coisa que, infelizmente, falta muito aqui. Devemos a vocês, americanos, hoje não estávamos falando alemão. Vocês foram dez na Segunda Guerra Mundial com o sangue do povo de vocês. Como tivemos em torno de 500 heróis nossos brasileiros também que morreram no campo de batalha da Itália. Então devemos a vocês a nossa liberdade. Em parte, um pouco, né? Também do março de 1964. Porque se esse povo que hoje está no poder tivesse chegado naquela época ao poder, nós aqui estaremos cortando cano hoje em dia. Então, em parte, nós devemos a vocês essa liberdade outra também em 64. Não posso pedir o apoio de vocês agora, mas peço àqueles que acreditam em Deus, que orem por nós. Quem não acredita em ninguém, não tem problema nenhum. Pensamento positivo. Nós aqui, Carol, religiosos ou ateus, homos ou héteros, brancos ou negros, ricos ou pobres, nortistas ou sulistas, estamos num grande barco chamado Brasil. Um barco que tem tudo aqui dentro. Tem um potencial turístico enorme que não é explorado. Tem reservas minerais... Parece que o que você planta nasce, gente. Reservas minerais incalculáveis. Biodiversidade de saltar os olhos, né? Em qualquer outro país do mundo. Água potável. Nós temos tudo. Áreas agricultáveis. Temos tudo aqui. Mas temos uma, lamentavelmente, uma raça de político que hoje está no poder de fazer vergonha perante o mundo todo. Eu acredito no Brasil e acho que nós podemos lutar para melhorá-lo. E passaremos agora por um grande momento, que é agora domingo e aproximadamente 15 dias depois, no Senado Federal, a destituição dessas pessoas que estão hoje no poder. Que se apoderaram do poder através de uma urna eletrônica que ninguém acredita nela. Posso continuar a falar mais um pouquinho? Você pode falar com o senhor Rousseff. Em 2014, na Unasul, que é o nome de fantasia do Foro de São Paulo, Dilma Rousseff, em Quito, resolveu, então, criar uma unidade técnica eleitoral sul-americana. Descobriram que o voto eletrônico é o caminho para o poder. Nós não podemos ter eleição esse ano. Só podemos ter em 2018. porque daí, sim, o meu projeto, que é lei, que é o voto impresso ao lado da união eletrônica, poderá ser posto em prática. E o risco de fraude será zero. Como é que pode? Vocês, tecnologicamente muito mais avançados que nós, a Coreia do Sul, o Japão, não usarem esse sistema e nós apenas usarmos. Está na cara que é para fraude. E Dilma Rousseff disse, por ocasião das eleições, que faria o diabo para se reeleger. E eu digo para vocês agora, ela fará muito mais do que o diabo para não sair do poder. Povo brasileiro, una-se. Nós somos a maioria. Nós não podemos colocar em risco algo muito mais importante que a nossa vida, que a nossa liberdade. É isso que está em jogo. Quem puder ir às ruas no domingo, vá. Vamos participar. Vamos marcar pressão àquele deputado canalha que quer votar contra isso daí, mesmo sabendo o que eu sei aqui dentro. Ele está vendo o lado dele. Este canalha tem que entender que não adianta ele estar com o bolso cheio de dinheiro se não vai ter liberdade nas ruas. O crime estará aí. E a sua liberdade também estará sendo ameaçada. Um forte abraço a todos vocês. Fica com Deus. Estamos juntos. Carol, muito obrigado pela oportunidade. Tu tem uma opção que eu não tenho nada a ver com isso. Mas a tua cara é uma cara de uma pessoa que é feliz. Vá ser feliz. E eu também vou ser feliz de você que está nos ouvindo também. Ninguém tem nada a ver com a vida particular do outro. No que está em jogo aqui não é homofobia. É Brasil. Sem Brasil, sem isso, sem liberdade, sem democracia, como aconteceu em Cuba. Os primeiros que foram para o Paredão foram os homossexuais executados pelo canalha Che Guevara. Assim é em vários países da África do Sul, onde o Lula muitas vezes andou por lá em troca de apoio para conseguir uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU. Isso, então, é rapidamente o que é Brasil. Caso eu chegue lá um dia, os americanos, israelenses, comunidade europeia, nós estaremos de portas abertas para fazer um grande acordo para que esse Brasil cresça. Lógico, eles vão ganhar também em cima disso, mas que esse Brasil cresça e possamos, então, dar esperança ao nosso povo para que possa viver com mais felicidade aqui em nosso país. E mais uma vez falando, com a experiência que eu tive de estar aqui do seu lado, eu não vejo o senhor homofóbico de forma alguma. O Eduardo, por exemplo, muito menos a gente brincando o tempo inteiro, o senhor assim, me dando muita atenção, muito carinho. Eu recebi carinho aqui dentro desse gabinete. Não foi simplesmente... Eu não fui tratado com uma pessoa que estava vindo fazer entrevista. Eu recebi amor, né? O amor me representa. É isso, para mim, que é a coisa mais importante. E vamos esquecer essas picuinhas, gente. Vamos lutar todo mundo pelo Brasil. A gente está aqui para lutar pelo Brasil. Não é para lutar por um movimento, o movimento LGBT, o movimento... Não! É o Brasil que está em jogo. Acorda! A porra ficou séria, brasileira. Domingo também, vocês, meus seguidores, vêm para a rua. Não pode vir para Brasília. Vai para a rua na sua casa. Vem onde que é os pontos, né? Vamos tirar o nosso país da mão desses safados. É isso aí. Obrigada mais uma vez, Bolsonaro. Todos por um Brasil melhor. Valeu! Finalizando aqui, galera. Só mandar um abraço aí para o Dário de Boston, tá ok? Carlos Alexandre, Iago Tenório. E Carol, rapidinho, Carol. Mesmo off aqui. A Jaqueline está perguntando se você é gay. Forra, Jaqueline! Mais ou menos. O cara que eu sou, né, cara? 100% gay. Ela matou a charada, hein? 100% gay. Além de gay, pessoal, só para deixar no registro aqui, que o vídeo vai ficar lá no Facebook de exposição. A Carol, ela mora nos Estados Unidos. Tem quanto tempo? Treze anos. Treze anos, tá ok? Por isso que o deputado Jair Bolsonaro falou tanto aqui na questão dos Estados Unidos e se referiu a Carol como uma residente lá. Ok? Um abraço, pessoal. Eu tô solteira, viu, gente? Com o Snapchat aí para a galera seguida. Ah, tá. Minha página no Facebook é Carol Heller. Tem várias páginas. É com K e dois L, não é isso? É com K e dois L. Eu tô de preto e branco, assim, na capa. Segue lá, Carol Heller. Meu Snap é Carol Heller. E meu Instagram é Caroline Heller. O teu trabalho lá, faz propaganda do teu trabalho. Ah, é, gente. Eu trabalho. Então o João vai brigar contigo. O João vai brigar contigo. Eu trabalho. Ah, não. Peraí que eu esqueci. O alu da galera lá, pô. Queria agradecer a Fast Travel por ter me patrocinado essa viagem. Patrocinaram toda a minha viagem. João, obrigado. Gente, quiser comprar passagem, né? Por aí. Fast Travel. É os melhores preços aí. Tem que fazer um mexão porque eles me concederam esse momento. Eles pagaram por toda a minha viagem. Valeu? E se quiser me adicionar. E se quiser me adicionar. Vou adicionar SP, tá? Ok? Aproveitar a oportunidade aí. Tem 43 mil visualizando. E essa aqui foi a filmagem mais cara aí. Uma assessoria de primeira mão. Fala aí, Carol. Tem um assessor aqui. Motorista, tudo bem? Motorista, assessor. Valeu, pessoal. Vou desligar aqui. Valeu. Obrigado. Obrigado.